a reuniãozinha formal lá pelo outro vai não desculpa tô muito rapaz caralho moleque chatão é lógico que é já parei na boca de gente me brigando comigo e tal aí eu já eu te vi nas notícias esses dias oi 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 porque eu não tô assistindo ainda o bebê eu não tive tempo gente eu tenho vida tenho filho né aí eu vi que a menina aí eu vi assim é não sei que ela vitiligo é a menina falou merda eu não sabia que a menina tinha falado merda ela falou que eu falei porque eu tive michael jackson tinha vitiligo foi só o que eu li pensa que eu não sei quem é carol conca não sei até agora ainda não fui atrás não tô assistindo o bebê e tudo que eu fiz foi querer fazer piada com a frase michael tem vitiligo michael que eu tinha vitiligo aí eu resolvi querer aí eu fui ver o que era o pessoal falando que ele não queria ser branco não sei o que né aí o que sacanear eu vi eu vi que você atuitou e aí depois eu toitei tipo o que o maco ele ele tinha vitiligo que é uma doença que faz a gente é começar a falar as merdas é tipo afinar o nariz alisar o cabelo teu filho branco de olho azul e abusar de garotinho tipo o que é que o zona aí nossa mano eu não sabia porque eu escuto a piada de que michael jackson é pedófilo desde os meus dois anos de idade desde a gente faz essa piada desde o primeiro caso que eu acho que foi em 1900 e tralala matéria na tv matéria na tv e de repente não pode mais fazer piada disso não pode mais sempre foi associação primeiro teve o michael jackson depois a última a próxima referência foi marcelo camelo com a maluca magalhães né em tipo as referências a primeira referência de pedofilia e nunca deu para o padre padre né só tem o que deu processo quando chama de pedófilo e você não pode falar não podem falar o nome aqui nem fala nossa eu faço piada com ele eu fiz ontem todo mundo tem eu sei mesmo todo mundo pensou no mesmo lá mas não pode falar não pode falar precisa se queira ah não ai que susto não era esse que eu tava falando esse não processou nem você nem pode porque tem tem prova dele tem coisa rola quem não pode não esse aí todo mundo usou mesmo de pedófilo tem um outro que não pode que dá processo e ganha dinheiro ai caralho por que que minha memória tá ruim é memória esquerdista né que vem de esquerda claro que é caramba não calma mas sabe que eu gostei de uma coisa que você falou memória esquerdista é boa uma uma coisa que eu gostei que você falou porque às vezes a pessoa a pessoa fala assim ah porque a maior de esquerda e não sei o que e você tem uma postura com piada que ela é muito mais liberal do que a galera com a qual você se identifica politicamente sim existe uma coisa que eu acho muito legal né as pessoas não separam a opinião que eu tenho política eu tenho uma opinião política diferente da crise é um abraço não 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 é